Meu amigo e minha amiga, hoje eu e Paulo Baron vamos conversar com uma figura do showbiz que esteve e está nos dois extremos, como executivo de multinacional de gravadora e como músico de uma das mais importantes bandas eletrônicas do planeta e precursora da música eletrônica do Brasil. Nós vamos conversar com Roberto Verta, tecladista do Harry e executivo da Sony Music. Presta atenção porque você vai entender como é que funciona os meandros da indústria e da música, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo agora. Presta atenção. Congresso de Music Business, tudo o que você precisa entender para transformar sua arte em business. Faça parte agora do maior congresso virtual de show business. Em esse congresso eu convidei a grandes amigos que já fizeram parte da minha história no show business. Vocês vão ter aqui pessoas que são donos de casas de shows. Vocês vão ter aqui artistas renomeados mundialmente. Eu convidei muitas pessoas importantes. Trouxe todas elas. Com eles nós saberemos o caminho certo que deve ser trilhado. Quais foram seus acertos? Quais foram seus erros? E como que eles deram volta? E como se criaram essa estratégia? Você não pode ficar de fora. Meu amigo e minha amiga, hoje eu e o nosso querido Paulo Baron, que está sempre aqui do nosso lado, vamos entrevistar uma figura importantíssima, não apenas no mundo das gravadoras, mas também de toda a cena eletrônica brasileira. Porque o nosso convidado de hoje é Roberto Verta, tecladista do Harry, que é uma das bandas mais, talvez a banda mais importante da cena eletrônica brasileira em todos os tempos. E ele também é auto-executivo da Sony Music aqui no Brasil. Sabe aquele cara que manda prender, manda soltar, que decide o que vai ser feito e o que não vai ser feito? Pois é, nos dois extremos nós vamos conversar com a mesma pessoa. Então, logo de cara, eu quero dar, saudar aqui a presença tanto do Paulo Baron, quanto do Roberto Verta. Muito obrigado a vocês dois por participarem desse papo aqui. Boa, Regis. Não, legal, legal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Muito prazer falar com vocês aí, que são amigos queridos, e tá aí no canal do Regis. Enfim, vamos nessa. Eu sei que o Paulo, evidentemente, ele tá babando pra fazer perguntas pra você a respeito dos meandros do show business, que é um universo que o público simplesmente não tem acesso. O público, em geral, essa imensa manada de fãs retardados, de artistas ruins, e mesmo de artistas bons, eles não fazem a menor ideia de como funciona todos os mecanismos de uma gravadora, aliás, de uma das gravadoras que ainda sobraram dentro de todo o mercado mundial. E, antes que o Paulo te cubra de perguntas aí, e eu quero começar esse papo fazendo uma pergunta que, obviamente, todo mundo que tá assistindo essa entrevista gostaria de fazer a você. Você já teve algum nó na tua cabeça, algum tipo de choque, ao perceber que você é um músico que está do outro lado, e você também é um executivo que também tá do outro lado. Isso não dá um nó na tua cabeça? Olha, o nó é inevitável, às vezes, porque, na verdade, eu me considero, apesar de publicitário de formação, eu me considero um músico de coração. Então, eu acho que, no início, era mais difícil, né? Porque eu tava numa banda que era 100% independente, a gente fazia as coisas do jeito que a gente conseguia fazer. Obviamente, quando você tá no ambiente musical que a gente tava, onde teclados e coisas, equipamentos, era tudo muito caro e tal, você começa a pensar que, realmente, você precisa fazer daquilo uma profissão, né? E levar a coisa mais a sério. Aí, quando, realmente, eu comecei a querer levar a coisa toda como profissão, é que você começa a ver o nível de dificuldades que o músico tem. Então, até que chegou um determinado momento que eu achei que eu seria mais útil pra música, atrás dos bastidores, do que como músico. Mas, respondendo essa pergunta, de vez em quando, eu dá uma treta na cabeça, assim, às vezes, até hoje, né? Por isso que eu gravo até hoje. Eu não tenho lançado nada e tal, mas eu tenho o meu estúdiozinho aqui em casa e faço isso com o maior prazer, assim, pra, justamente, você ter alguma ligação mais lúdica com a música, né? Deixa eu só situar o nosso amigo que está assistindo aqui. O Verta é tecladista, realmente, de uma das, talvez, pra mim, a banda principal da música eletrônica aqui no Brasil, que é o Harry, que, inclusive, tem aqui essa caixinha aqui, ó, que chama-se Taxidermy, ou Taxidermy, como você quiser, que contém os três discos que o Harry lançou. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, que é muito legal isso aqui. E você que é interessado em música eletrônica, você tem que conhecer o Chaos AP, tá? Que é um EP, que é absolutamente fundamental. Aliás, tudo que o Harry lançou é fundamental. Aqui, a gente tem, deixa eu mostrar aqui, o Fairy Tales, né? Que é, pra mim, uma obra-prima da música eletrônica no Brasil. E tem também o Vesselstown, tá? Tudo isso dentro dessa caixinha, que é sensacional. E depois o Harry lançou o Electric Fairy Tales, também, ó, recentemente. É um disco também espetacular, assim. E é um tipo de eletrônica. Não é esse batistaca sem vergonha que você está acostumado a ouvir por aí. É música eletrônica de altíssima qualidade, pesada, com aquela influência europeia. E depois, inclusive, aqui embaixo, nos links, eu vou deixar alguns links pra você conhecer. Colocar alguns vídeos, alguns áudios, pra você conhecer o som do Harry, que é realmente sensacional. Então, eu fiz essa apresentação aqui só pra você que está assistindo aqui o nosso vídeo. O nosso, você botocudo, que não sabe nada do que está acontecendo, só pra situar você aqui. Agora eu vou deixar, deixa para o Paulo fazer a pergunta dele, que o Paulo está babando. Não parece, mas ele está tremendo pra fazer as perguntas aqui. Estou chique-chique, né? É! Bom, Verta, o Verta e eu, não sei se você sabe, nós já trabalhamos muito em show business. Inclusive, chegou uma época onde o Rodrigo Rato, que era um vice-presidente da Universal Music, e eu e o Verta quase montamos uma empresa juntos. que vai ser um 360 graus, lembra, Verta? A gente chegou a estar conversando disso, e aí ele foi chamado justamente pra voltar na Sony Music, que aí, nossos sonhos de criar o que estávamos criando, se voltou. Então, o Verta e eu temos muitas histórias, como ele disse, ele me tem na mão, né? Porque sabe todas as minhas histórias por aí. É! Eu acho que você não sabe todas, não. É, algumas histórias são publicáveis e outras eu sei que não. Então, mas é uma coisa que me chama muita atenção, e principalmente, vendo, eu conheço o Verta nos dois lados, no lado profissional, estrito, como um cara de impressa, que tem que estar firme, e também conheço ele como amigo, que é um cara super simpático. Ele, eu, minha dúvida é, como que ele lidava naqueles princípios dos 80, sendo um músico, onde todos os caras pensaram, pô, agora temos o Verta dentro do multinacional, agora a minha banda vai ter uma oportunidade dentro dessa gravadora, e certeza muitos viram que é uma grande oportunidade ter o Verta dentro. E, de repente, o Verta tinha que responder atrás de uma marca importante e entrar. Como que você conseguia se dividir nesse mundo? É, eu acho que quando você está entrando nesse mundo do show business de forma profissional, você ainda tem algumas ilusões e alguma ingenuidade, né? Então, eu tinha essa ingenuidade, e eu acho que os músicos que eram amigos meus tinham também. Só que a realidade é uma coisa que você começa a se sobrepor àquela coisa do sonho, de você achar que dá para ficar você ensaiando, fazendo sua música, e aí tudo vai acontecer a partir do momento que você faz um disco e tal. E aí, quando você entra dentro da máquina, você percebe que não é bem assim, né? Você terminou de gravar com aquele ímpeto de você lançar, ser conhecido e tal, e aí que começam os seus problemas, né? Então, de uma forma geral, eu acho que eu me adaptei, eu tive que me adaptar no sentido de eu posso continuar sendo músico independente e continuei durante algum tempo, mas eu tenho que considerar que eu preciso sobreviver e, enfim, eu tenho aqui essa empresa que está acreditando no meu talento como homem de música, né? Que eu acho que, hoje em dia, os homens de música, os músicos, as pessoas que foram produtores, promotores de shows e tal, dentro de uma gravadora, são muito mais valorizados do que eram naquela época, né? Então, eu acredito que foi muito uma transição em que, hoje, eu me sinto super confortável, de vez em quando ainda fico pensando assim, ah, tal, pô, será que eu lanço isso aqui e tal, que eu fiz em casa, eu achei legal, aí me dá aquela sensação de conforto, de pensar que se eu quiser lançar alguma coisa, eu lanço, ótimo e tal, se eu não quiser lançar, ficar escutando aquilo só para mim, ótimo também, e meu dia a dia, na verdade, eu tento ajudar os artistas da melhor forma possível e tento ser mais transparente, honesto e cumprir certos guidelines que qualquer empresa multinacional tem, né? fala-se muito das empresas multinacionais, fala-se muito do lado ruim ou do lado de quem está de fora, acha que pode ser, mas também tem um lado muito bom, que é a honestidade das empresas como companhias, que são multinacionais, super auditadas, você vai entrar lá, seu royalties é X, e você pode colocar quantos advogados você quiser, que você sabe que aquilo vai ter uma contabilidade certa, então existe um lado bom que muitas vezes é esquecido porque não está dentro daquela estrutura. Oi, pode falar, Paulo. Não, eu já queria completar, quais são os passos, então, dito isso, para uma gravadora, para captar um artista e para contratá-lo, ou seja, e qual seria o trabalho a ser feito depois de chegar a um sucesso? Já que você está bom, vamos falar, você já é um músico, né? Você é um diretor, mas então, quais são os passos que você dá para captar esse artista? Tá. Bom, meu trabalho atual é de AIR e de produtos de catálogo, né? A gente procura procurar coisas que nunca foram lançadas e, enfim, é um trabalho um pouco de arqueologia musical e tem muito aquele conforto de você, de uma forma geral, já trabalhar com coisas que já foram sucesso, com artistas que já foram sucesso e tal. Então, respondendo a sua pergunta, e pegando toda essa primeira parte das outras perguntas que faziam paralelos entre o independente e o corporativo, o que eu posso afirmar para vocês é que, hoje em dia, o dia a dia da gravadora é muito mais ligado ao independente do que sempre foi. Hoje em dia, eu não vejo mais a gravadora, e eu estou te falando porque eu estou lá dentro, eu não vejo a gravadora falar assim, ah, não, independente, é concorrente. Não, é independente, você tem recurso para você continuar sendo independente e sua empresa fazer crescer? Beleza, vem aqui, que se você quiser a gente te distribui e tal. Ah, você não tem recurso? Então, existem vários tipos de modelo de negócios que podem serem desenvolvidos entre a multinacional e o independente. existem várias empresas independentes que são distribuídas por multinacionais e que foram uma forma dessas empresas crescerem dentro do mercado da música. E aí, respondendo a sua pergunta, hoje em dia, eu acho que você... Se você fizer um paralelo com o que acontecia antigamente, existe uma vantagem e uma desvantagem, tá? Antigamente, uma hora de gravação custava uma fortuna. Eu, para gravar o nosso terceiro disco no Estúdio Mosh, aliás, Oswaldinho, obrigado aí pela força, porque se não fosse o dono do estúdio, a gente não teria conseguido gravar. Você pegava o horário que ninguém queria, o horário vago que o estúdio ia ficar fechado e tal, fazia um acordo e tal, porque era tudo muito caro. E aí, hoje em dia, é o contrário. Você tem uma série de facilidades. Os softwares de gravação, eles te dão a possibilidade de você fazer o seu estúdio em casa, muitas vezes, de você gravar em casa, você gravar a um custo muito baixo. E o que acontece? Outra diferença entre antigamente e hoje. Então, antigamente, quando você fez aquele puta sacrifício e tal, conseguiu terminar seu disco, você avançava e se você tinha um trabalho digno de, sabe, da imprensa musical te ajudar e tal, você conseguia pelo menos existir. Então, por exemplo, a nossa banda, o Harry, no momento que saiu, teve críticas favoráveis, tocou na 89, alguns amigos que estavam dentro da mídia ajudaram e tal, a gente, de uma forma geral, a gente conseguiu fazer com que pessoas como o Regis conhecessem e outros críticos musicais conhecessem e nos ajudassem, o que possibilitou a gente, de alguma forma, pelo menos nos anos 80, a gente sobreviver. Eu não ajudei porra nenhuma, porque se o som de vocês fosse uma merda, eu falaria, eu não ajudei nada, não, senhor. Eu não venho com essa cascata, é, o Regis ajudou, eu ajudei porra nenhuma. Óbvio que o som de vocês era muito legal. Aliás, se você está achando, senhor Roberto Beto, que nós vamos fazer essa entrevista aqui para ficar levantando a bolinha para o senhor, pode esquecer, porque, inclusive, a minha pergunta agora tem muito a ver com isso. A Sony, a empresa para a qual a Vossa Excelência trabalha, abandonou o CD físico. Tanto que, inclusive, o mais recente álbum do Ozzy não vai sair aqui no Brasil, o ECDC novo não vai sair aqui no Brasil. Quando é que a Sony realmente decidiu, olha, esquece o negócio de disco físico, vamos mergulhar de cabeça no streaming? Não, deixa eu só terminar a resposta anterior. Ah, senhor não vai esquecer, senhor não vai esquecer, por favor, da outra, porque isso é muito importante. Eu vou tentar lembrar também, né, Regis Castro, né? Ele queira fugir. Ô, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, você está achando que a gente tem pauta pré-programada aqui, escrita aqui? Pode esquecer, isso aqui é papo de boteco. Mas, por favor, Veta, termine a resposta do Aron e depois eu quero ver o senhor responder a minha pergunta aqui. Não, vou responder, vou responder tudo. Então, o que que acontecia? Você tinha mais facilidade, você tinha mais dificuldade para gravar e mais facilidade na hora de lançar, porque, de alguma forma, se você fazia alguma coisa legal, a mídia te ajudava de alguma maneira. Podia ser em alta escala ou podia ser numa escala modesta e tal, mas te ajudava. O que acontece hoje é justamente o contrário. Então, tem um volume brutal de música e, hoje em dia, é muito mais difícil para você sair da casca. Então, o que eu queria era estabelecer esse parâmetro, porque, hoje em dia, parece que é mais fácil e tem aquela coisa do punk, do it yourself, que é muito boa. Só que é muita gente fazendo música, muita gente lançando músicas semanalmente, em média, lança-se num lugar, numa distribuidora como a Spotify, cerca de 20 mil músicas por semana. E, obviamente, é muito mais difícil você se destacar no meio de tanta música. Então, só terminando essa pergunta. Com relação ao produto físico, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte, a Sony, junto com a Philips, ela inventou o CD, assim como inventou outras tecnologias, como o Walkman. Então, nunca foi... Inventou o CD, DVD, o Blu-ray. Então, nunca foi a intenção da Sony, enquanto companhia, deixar de usar o formato físico. Só que o formato físico, ele acabou se tornando um mau negócio, porque se tornou um produto de nicho. Quando você tem um modelo de negócios, como o streaming, onde você paga uma assinatura, essa assinatura é barata, e você consegue ter acesso a um monte de música. Eu escuto playlists de punk rock dos anos 70, coisas que eu nunca mais tinha ouvido na minha vida, você jamais podia imaginar que estaria em um serviço de streaming. Então, isso aconteceu por uma série de fatores. Não foram as gravadoras exatamente que mataram, principalmente a Sony que inventou o CD. Foi as circunstâncias. O que aconteceu? O próprio mercado, né? O mercado foi morrendo, no sentido de que entraram esses grandes magazines, as grandes livrarias, aliás, as livrarias que ajudaram o produto físico ter um pouco mais de vida, né? Só que chegou aquele momento que as companhias que são empresas, elas tiveram que pensar, olha, você tem um artista X, você fabrica, você acredita no artista, aí você fabrica 5 mil discos do artista, aí vende mil. Comercialmente, isso é um péssimo negócio, porque você tem 4 mil discos físicos que você tem que ter um espaço para guardar aquilo, você já pagou impostos, você já pagou os artistas, você já pagou o estúdio e tal, e no final das contas, se você multiplicar pelo cast que você tem, por todos os artistas que você tem, que às vezes as companhias acertam, mas também acertam porque muitas vezes erram também, você acredita num artista, isso faz parte do negócio, você acreditar num artista, achar que ele tem tudo para acontecer e de repente não acontece, muitas vezes o próprio artista tem uma personalidade que não se ajuda. Mas a gente te pergunta uma coisa, sobre isso, antes de você passar a outro ponto, porque eu não quero fugir desse assunto do CD, porque tem muitos, por exemplo, nossos seguidores aqui, muitos falando realmente do que hoje se chama nicho, que não é um nicho, ACDC é a banda mais grande nesse momento de heavy metal, e todos, tanto você como eu e o Regis, entendemos que o metaleiro, ele gosta de consumir produtos, e quando você vai em um show, tanto que você como promotor, também que outras facetas que eu quero depois passar a conversar com você, você sabe a quantidade de camisetas que são vendidas em um show. Então, o porquê o CD de uma banda tão emblemática como o ACDC, onde que se chegou ao cálculo de que você acredita que no Brasil que você consiga fazer com o ACDC possivelmente dois estádios neste momento, do Palmeiras, vamos colocar, lotados, o Soldado, que poderia vender em cada dia de show uma média, possivelmente no mínimo de 5 mil camisetas, isso eu sei por ter vivenciado isto e com outros artistas, você acha que 15 mil CDs de lançamento do ACDC não se venderiam no Brasil atualmente? Ou um Osborne com o novo álbum, ele não venderia, não chegaria a vender 10 mil CDs em todo o Brasil? Eu acredito que todas as pessoas que nos veem aqui se fazem a mesma pergunta. Por que eu te digo isso? Porque, por exemplo, tem uma loja que inclusive é uma parceira nossa, a Les Rock, em Curitiba, que inclusive vende alguns produtos importados, que ele colocou 15 CDs em um dia e esgotaram em menos de duas horas os CDs, que ele teve que importar. Então, como que é? O problema é a distribuição que tem a Sony ou o problema é de que realmente não acreditam nas gravadoras hoje que o físico vai vender nada? Ou seja, nem mesmo a maior banda de heavy metal neste momento ou de rock que tem no mundo? Não, a resposta para a tua pergunta não está em nenhuma dessas duas alternativas. A coisa mais... A coisa que matou o produto físico no Brasil, né? No Brasil, porque em alguns países você ainda tem algum produto físico cada vez em quantidades menores, mas ainda tem o Japão, ainda tem um pouco os Estados Unidos, alguns países europeus. Mas a resposta para a sua pergunta ela está no sistema de distribuição. A gente, enquanto gravadora, nós não somos distribuidores, né? Nós somos basicamente uma empresa de marketing. A gente procura o talento e desenvolve a carreira do talento. Se é físico, ele pode voltar a ser físico se alguém inventar um produto físico que seja diferente, que aí comece um outro sistema de distribuição completamente diferente daquilo que a gente tem. Mas hoje, o que a gente tem quanto distribuição é um sistema de distribuição muito pequeno. Nós já tivemos no meu início de carreira, eu lembro que a gente chegou a ter 5 mil pontos de vendas, 5 mil clientes no Brasil, que você, considerando um país com dimensões continentais, é ótimo, né? Hoje em dia, eu acho que na maior parte das cidades brasileiras, você não tem uma loja de CD. E isso foi um processo que veio vindo e coincidiu com as pessoas, os consumidores compreenderem o modelo de negócio do digital. Eu não estou defendendo nenhum tipo de consumidor ou de outro, nem que uma coisa é melhor que a outra. eu tenho aqui em casa milhares de CDs e vinis e até fita cassete, eu tenho também. Agora, eu sou, e assim como eu acredito que nós três aqui, nós somos uma minoria atualmente, que não sei se sustenta uma indústria como a nossa, né? Então, eu acho que a resposta da sua pergunta está muito no sistema de distribuição. Num determinado momento, esse sistema de distribuição foi tomado por empresas muito grandes, como lojas americanas e os livreiros que eu mencionei e tal, só que são empresas que não eram especializadas e tinham outros tipos de negócio, né? Quando sentiram qualquer instabilidade em termos do, qualquer dúvida com relação ao consumidor, com relação ao consumo do produto físico, elas pararam de trabalhar com produto físico. Então, eu acho que essa questão, ela está mais ligada a isso. Agora, respondendo especificamente no caso do ECDC, eu acho que vão haver outras formas de consumo, tipo, através de importação, a Sony mesmo faz licença para companhias quando tem que lançar o físico, até recentemente a gente tinha um acordo com a fábrica Sonopress, sempre que houver demanda que justifique o formato, a gente vai estar lá, a gente não, nosso negócio não é um formato ou outro, né? Nosso negócio é a música, é o artista, é o, você levar o artista do ponto zero ao ponto máximo que ele possa atingir. Não sei se respondia. Não, respondeu. Ô, Verta, você como homem, e quando a gente fala de AR, as pessoas precisam entender que é artista e repertório, você tem a teu dispor, e eu imagino que seja isso, pelo menos essa impressão que eu tenho, porque a Sony, ela tem o catálogo da própria Sony, ela tem o catálogo da Colúmbia, ela tem o catálogo da Epic, e isso, para quem leva a música sério, sabe que esses catálogos, além de serem imensos em termos de quantidade, são absolutamente sensacionais. Pegar, por exemplo, todo o casting que tinha a Colúmbia, por exemplo, nos anos 70, para quem, para a gente, é de babá. E você falou no começo do nosso papo que tem muita coisa de relançamento, qual é o critério que normalmente você tem na sua cabeça, e agora nós não estamos mais falando de música física, a gente está falando de streaming, qual é o critério que você tem na sua cabeça para dentro desse imenso universo de discos legais, desses catálogos antigos, desses seus, de você pensar algum e falar pô, cara, isso aqui eu vou relançar em streaming, porque tem um critério, isso ou é puro feeling? Não, não, tem critério, eu obviamente não trabalho sozinho, eu sou membro de uma equipe, eu, no momento, estou criando produtos para o nosso departamento de marketing estratégico, que é quem efetivamente faz as campanhas e deixa o público ciente daquilo que está sendo relançado, então, obviamente, existem exceções, quando, por exemplo, vou te dar um exemplo recente, a gente tem, um dos nossos principais artistas, o Djavan, tinha um disco que foi chamado Birds of Paradise, que foi lançado, ele foi concebido para o mercado exterior, foi lançado com algumas músicas que já tinham, já haviam, em um outro disco do Djavan, sido lançadas no Brasil, mas era basicamente um disco para o exterior, então, em função de que, de conversas com o management do Djavan e tudo, a gente relançou esse Birds of Paradise, isso é um conceito, é uma forma de você decidir quando você sabe que alguma coisa muito importante de um artista muito significativo não foi lançada, e o outro conceito é o conceito da digitalização do catálogo, porque o que acontece, a Sony, na verdade, ela se tornou Sony Music quando comprou o catálogo da CBS, que a CBS, se você for entrar lá no início da coisa toda, da música enquanto negócio, lá com a Vitor Talk Machine, e basicamente duas empresas grandes entraram nesse negócio, que foi a Victor Talk Machine, que era descendente lá do Thomas Edison e tal, e a Columbia. Então, hoje em dia, como a Sony comprou a CBS e a 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 antiga BMG, praticamente a gente tem cento e poucos anos de catálogo lançando milhares de coisas todos os anos. Então, o que a gente faz, além de pensar uma coisa ou outra, conversar com o artista, fazer um marketing diferente, fazer com que as pessoas apreciem aquele relançamento, a gente tem essa operação em curso que é a digitalização do catálogo, que é que a gente não consegue fazer tudo de uma vez, entende? Ela tem que ser feita, eu acho que está em média 300 lançamentos por ano e ainda vai demorar alguns anos para a gente conseguir relançar tudo. Isso me leva a outra pergunta que eu queria te fazer, então, como que tão perto há relacionamento entre empresário e gravadora? Como funciona? Porque nós estamos sempre batendo na tecla aqui em que as pessoas precisam entender como funciona o show business. O show business, para as pessoas que são leigas, tem que entender, eu sempre falo a palavra, show business, negócios do espectáculo. E por isso que existe um empresário, que é o representante de uma banda, que é quem cuida para fazer os negócios da banda. Como funciona esse relacionamento e qual é a importância disso, Roberta? Eu acho que é super importante, é super importante. Hoje em dia é um dos fatores essenciais para você ter uma carreira de sucesso, né? Porque a gravadora, ela vê um, ela desenvolve um lado da carreira musical do artista, né? Agora você tem um bom escritório de management fazendo todo suporte de, fora daquilo que não é necessariamente a música na vida do artista, que são as finanças, são os shows, o booking, os licenciamentos que hoje em dia faz cada vez cresce mais o licenciamento para merchandising, licenciamento para branding, para marcas, né? Então, cara, é fundamental, fundamental ter, você ter uma pessoa que você confie que possa fazer você chegar de A, B. Eu acho que muitas vezes, a Sony, eu não posso falar por todos os executivos, mas muitas vezes eu vejo a Sony tomar uma decisão de contratar um determinado artista porque tem um management legal, bom e confiável. Então, em resumo, pode ser a diferença, pode ser ter um empresário em uma banda em algum momento? Pode ser, sim. Pode ser, sim. obviamente, se a gente não acreditar no talento do artista e no talento, mas aí eu acho que o próprio empresário não vai, se for um empresário experiente e tal, também não vai cair nessa, né? Então, eu acho que antes de mais nada, antes da gravadora e do management, tem que, o artista tem que ter muito autocrítica, né? Verta, isso não existe, né? Mas é fundamental. Não, claro que é fundamental, mas você sabe muito bem, cara, não precisa ir longe, eu, por exemplo, eu sou, desse tamanhinho aqui, eu recebo uma quantidade de material absurdamente ruim e de gente que pensa que é o novo Bruce Spring ou é o novo Milton Nascimento, eu imagino vocês, cara, a quantidade de merda que vocês devem receber de gente desprovida completamente de autocrítica, assim, deve ser um negócio desesperador, não? Total. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para, de certa forma, levar o nosso negócio da melhor forma possível e tentar fazer com que todos esses fatores, eles convirjam para o mesmo lugar, que é o sucesso, que é o artista, o talento do artista, a música certa, com o bom management, e, então, é nossa função primordial fazer com que essas coisas todas estejam encaixadas. Às vezes, elas não se encaixam, os artistas saem, enfim, mas eu acho que é muito importante a autocrítica do artista, você pegar, não é muito difícil, entendeu? É você pegar, ah, eu, eu, de quem eu gosto, eu gosto do Bob Dylan, gosto do Bruce Springsteen, tal, aí, o, compara a sua música a desses caras e vê se você chegou num nível que seja pelo menos 10% daquilo, você tem, eu, com relação a essa questão, eu tive um, um, sabe, uma epifania, não sei se todo mundo vai saber o que é isso, eu tive um insight nos anos 90, quando saiu aquela, o anthology dos Beatles, porque, cara, eu como fã, tal, fui procurar e achei muita coisa interessante e tal, velho, mas nada superava os originais, os que saíram nos discos clássicos, no Abbey Road, desde os primeiros, todas as versões que estão no, 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 no anthology, talvez só a versão a capela do Because, que é maravilhosa, as versões, as versões dos, dos álbuns, elas são definitivas e, aí, eu acho que é isso que o artista tem que procurar, ainda mais agora que não tem mais aquela coisa de, ah, tá no catálogo, sai do catálogo, não, você lançou, você lançou digitalmente, ela tá lá forever, entendeu? é por isso, é por isso que eu sou, é por isso que eu sou contra disco póstumo, porque raramente o disco póstumo, ele vai trazer algo significativo, por quê, cara? Porque foi algo que o próprio artista relegou a uma gaveta, são raríssimos os casos, eu posso até citar, por exemplo, o Hendrix, por exemplo, é um raríssimo caso de que o material póstumo, ele, claro, não vamos comparar, mas ele, assim, é um material digno, que eu acho que quando o disco póstumo, ele é digno, já tá de bom tamanho, mas normalmente não é o que se vê, né, Verta? É, eu acho que aí é uma é uma discussão que eu não eu não saberia, eu acho que a gente a gente teria que analisar caso a caso, né, porque eu, 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 de uma forma geral, você, quando você ama aquele artista e ele já não tá mais aqui e tal, é, você fica aí, é, escarafunchando pra ver o que que, o que que tem de mais, pô, se, se, se a família do Hendrix lança mais alguma coisa, eu vou, pelo menos, é, ver o que que é, se, pô, se teve a mãozinha do Eddie Kramer, por exemplo, eu já sei que, cara, tem alguma chance de ser alguma coisa notável, porque ele, é, é, é um cara que, era um engenheiro de gravação do Hendrix, foi produtor do Hendrix, trabalhou no estúdio do Hendrix, mesmo depois do Hendrix morto, né, é, então, é um cara que conhece o cara, né, uma das melhores notícias, uma das melhores notícias dos últimos tempos, cara, foi as pessoas tentarem encontrar a música inédita do Renato Russo e não a ver, uma das melhores notícias do mundo, porra, né, se o Renato Russo jogava aquelas porcarias no lixo, pra que que você vai lá escarafunchar o lixo? Deixa eu falar, ô, Verta, mais uma coisa, você também trabalhou seis anos em uma das principais empresas na América Latina de show business que é a Time for Fun, seis anos, você esteve aí como promotor, é, produziu milhares de shows de estádios com artistas super famosos e grandes, e também, é, lá na primeira vez que, e bom, nós dois como promotores sabemos que estar com artistas principalmente quando são ícones, hoje não se fazem mais esses artistas como eram com uma personalidade muito forte, né, hoje as pessoas parecem que se voltaram é, como é, buscando sempre ser corretos de alguma maneira, antes, antes era uma atitude, o jeito de ser. Tudo bunda mole, hoje tudo mundo é bunda mole. E, e o Verta, como, como promotor que foi de tantos eventos, mas além disso, você acompanhou, lembro quando você me contou aquela história você acompanhando o Kurt Cobain aqui na época de gravadora. Eu queria que você me contasse uma anécdota daquelas dos artistas, principalmente, vamos falar do Kurt Cobain que você esteve acompanhando ele em todas as suas aventuras por aqui no Brasil. Conta uma dessas, vai, cara. É, uma, essa história é interessante porque, na verdade, eu comecei, eu era label, né, para quem não sabe, label é aquele cara que é responsável por tudo que acontece com um determinado artista ou determinada gravadora no Brasil. Eu era label da Geffen Records e aí apareceu o Nevermind, né, eu não conhecia o Nirvana, nunca tinha ouvido o disco anterior, o Bleach, que depois eu lancei, tinha recebido ah, tal, uma capa legal, escutei um pouco, tal, achei, achei ótimo, mas aí ficou aquela coisa assim de eu ficava ligado no que que estava acontecendo nos Estados Unidos e tal, para você ver, você ter uma história para você contar para a mídia brasileira e tal, cara, e aí eu vi que a coisa estava saindo do controle da Geffen. Aí um dia eu liguei para a Geffen, tinha um amigo meu que era diretor internacional lá, e aí perguntei para ele, e eu falei, velho, o que está acontecendo com essa banda da Nirvana, que, porra, agora já está em primeiro lugar, o que vocês fizeram aqui, porque eu vou fazer a mesma coisa. Cara, o que está acontecendo? O cara virou para mim e falou assim, eu não sei, não sabemos. Se a gente bota mil, vende mil no mesmo dia, se a gente bota 10 mil na mesma loja, vende 10 mil em dois dias. Então, começou aquela coisa de o artista certo no momento certo e tudo que foi, tudo que a gente fez na época e foi uma coisa muito interessante porque durante muitos meses, uns seis meses, o disco ficou, o Nevermind ficou em 30 mil discos. e aí, e eu insistindo com o meu pessoal de promoção, de rádio, que não sei o que, não vamos, não, ninguém quer tocar porque é um, é muito barulhento e que não sei o que, mas, cara, é muito barulhento, mas tem a parte barulhenta, mas tem a parte muito melódica, os refrões são muito, eu sei que não convenci ninguém. Até que, e eu sou grato a ele até hoje, o Ricardo Henrique, que era diretor da Rádio Transamérica, ele chegou para mim e falou, Veta, eu vou tocar esse Come As You Are, não vou tocar o Smells Like Tears, que é muito barulhento, que eu não sei o que, mas vou, e aí o disco explodiu no Brasil também, e aí a gente passou de 30 mil para 100 e muitos e tal, e dois anos depois, eles vieram no Hollywood Rock, e a companhia, antes deles chegarem, o John Silva, que era o manager, eles eram dois managers, o John Silva é um dos managers da banda que está até hoje com os Foo Fighters, o John falou assim, você não quer vir aqui em Los Angeles que eu quero te explicar o que é o Nirvana, eu falei, não, vou e tal, a banda estava estourada, vai ser legal e tal, vou, e aí cheguei e fomos almoçar, aí o John Silva vira para mim e fala, eu quero te explicar o seguinte, não tem limusine com eles, não tem essa coisa de grupos e tal, de rock and roll lifestyle, esquece tudo isso, eles são caras que se você convidar eles para jantar, eles vão porque eles gostam de comer de graça, os artistas que naquele ponto já tinham ganho seis milhões de dólares, e foi o que aconteceu, chegaram aqui e tal, aquela coisa meio caótica, porque eles tinham um relacionamento muito conturbado, ele e a esposa, então teve vários problemas nos hotéis e tal, e até que eu convidei eles para para jantar e eles foram, né, que eu achei até meio inacreditável, porque geralmente, eu disse, eu vou almoçar com o cara da gravadora e tal, e aí foram e tal, gravaram, gravaram muita coisa no Rio de Janeiro, no estúdio da BMG, que a gente reservou para eles, eles reservaram, teoricamente, que era para ensaiar, porque o show de São Paulo, ele foi com diferença de uma semana para o show do Rio, né, e a ideia do management era faz o show de São Paulo, o Kurt volta para o Rehab e volta no outro final de semana para fazer o show do Rio, né, cara, quando o Kurt chegou aqui, obviamente, começou a esbórnia, fizeram um show que o Dave Groot, anos depois, eu já estava na Sony, o Foo Fighters estava lançando um disco chamado In Your Honor, a gente foi para Los Angeles, ouvi o disco In Your Honor, e aí, no final da audição, tal, o John Silva me apresentou, olha, o Verta, aqui da, lá, da Sony Brasil e tal, o David virou para mim e falou assim, aquele show de São Paulo foi o pior que a gente já fez. E foi mesmo, e foi um negócio horroroso. Agora, o Verta, esses caras, é daquele tipo que se você chegar para os caras e falar assim, cara, eu conheço uma loja de discos muito legal, eu vou levar vocês lá. eles iriam facilmente. O cara vai, o David Grohl pegou carona no fusquinha do meu divulgador, precisava ir em algum lugar, lá, e tal, não, você quer que eu alugue um carro para você, assim, não, não, vê quem é que vai para aquele lado, lá, e tal. Hoje em dia, eu não sei se é mais assim, mas eu acho que eles, a coisa mais genial que o Nirvana trouxe é de volta uma certa simplicidade para o rock'n'roll, né? A própria versão, a versão que o Cutco Bay tinha em relação à imprensa era um pouco isso, dele não querer participar desse tipo de jogo, né? Que é um jogo, eu fiz parte da imprensa, mas eu sei bem como é que funciona, cara, gente fazendo pergunta cretina o tempo inteiro, cara, o negócio é um estudo, né? É, eles não, eles falaram com muito pouca gente, os, os grandes veículos foram poucos, eles falaram com a MTV, o Kurt falou com a MTV, né? No momento que ele estava no nosso estúdio, lá no Rio, e aí a gente teve que dar não para vários veículos de imprensa, só que num determinado dia a gente soube que o o Kurt no Hotel Maxurge levou uma galera lá para o quarto dele e aí tinha cara de blog, tinha cara que era fã e ficou todo mundo conversando lá, aí saiu alguma coisa, escrita por essas pessoas que estavam junto com com ele nessa e aí só para encerrar a coisa do Nirvana, só passar uma informação que eu que eu sempre achei muito engraçado, que através dos anos, essa semana que eles passaram no nosso estúdio, no Rio, havia muita desconfiança que não, que acho que tem coisas do Inútero que foram gravadas no Rio e tal, putz, eles gravaram para cacete, eles gravaram para cacete, gravaram coisas do Inútero e gravaram coisas para o disco da Roll, também. Interessante, é isso. Eu só vou encerrar esse tópico e quem está assistindo não vai entender nada do que eu estou falando, mas assim, o Berta e o Paulo vão entender. Meus amigos, vocês imaginem, no mesmo quarto, Kurt Cobain, João Gordo e Johnny Hansen. O Hansen, eu acho que não teve nessa parada, mas o Gordo teve sim. Essa história também é muito famosa. Paulo, por favor, eu fico à vontade de você perguntar aí. Não, eu queria, agora passando a outra coisa, Berta, você acha que, você que já transitou por todos estilos de show business, tanto como artista, como de gravadora, como promotor, hoje vocês têm um palco, inclusive no Rock in Rio, a Sony, um palco chamado Supernova, que você é o chefe lá, que eu quero falar depois disso, mas eu quero saber uma coisa, um grande empresário de um outro tipo de segmento, vamos falar de finanças, da bolsa, um grande cara que pensa nos business, ele poderia entrar no mundo de show business mesmo que ele não soubesse nada de música? Pergunta, eu acho que depende da personalidade de cada um, tem pessoas que se adaptam com muita facilidade facilidade a esse ou aquele negócio mesmo sem entender do produto em si, né? Agora, não sei, eu acho que, por exemplo, atualmente eu tenho muita sorte, né? Porque meus chefes, o Paulo Junqueiro e o Wilson Lannes são pessoas sensacionais, caras que manjam muito do business, você mencionou o palco Supernova, precisam ser executivos muito especiais para você entender que você tem um palco para dar chances ao artista novo num festival como o Rock in Rio, é uma coisa sensacional, é uma coisa sensacional, a gente até hoje, as bandas agradecem a gente, enfim, você poder dar uma chance de um artista novo ter um palco com uma produção do Rock in Rio, porque, na verdade, o palco é do Rock in Rio, com o som do Rock in Rio, com a iluminação do Rock in Rio, então, eu apenas faço a curadoria e procuro juntar os interesses da Sony com os interesses do Rock in Rio e você fazer a coisa acontecer, né? Os interesses da Sony e do Rock in Rio são muito parecidos, e respondendo a sua pergunta, se uma pessoa que não conhece de música pode conhecer do negócio de música? Eu acho que sim, eu acho que sim. É bom você ter sempre do seu lado alguém que tenha o feeling, né? mas eu tenho eu tenho esses meus dois chefes que um é o cara da música, o Paulo Junqueiro, é um cara que produziu Titãs, produziu os discos, foi engenheiro de som de discos clássicos do Rock brasileiro, de música brasileira, e o Wilson Lanz, que é o vice-presidente da companhia, que é um cara de finanças, mas um cara muito sensível, muito inteligente, e sabe que você precisa acreditar no artista também, sabe? Então, eu acho que pode sim, pode sim. Agora, falando sobre o palco super nova que você já falou, uma banda desconhecida, mas com qualidade, chega na Sony BMG, tem possibilidades de entrar nesse palco super nova ou ele está apenas para bandas que não conseguiram entrar nos palcos mundo ou de alguma outra maneira. E esse palco super nova, ele paga para as bandas que vão participar? Como funciona essa escolha, essa curadoria? eu vou tentar explicar o processo que a gente tenta simplificar o máximo possível, mas quando a gente fala artista novo, é um artista que já tem um vídeo vídeo no YouTube, já tem uma coisa ou outra lançada, mas são pessoas que ainda não conseguiram sair da casca para um aquele momento onde você tem realmente a chance de estar num dos outros palcos. Então, basicamente, o conceito é esse, o som tem que ser legal, tem que ter, você tem que ter um mínimo de fãs, porque senão fica aquela coisa, o Rock in Rio são quase 300 atrações, então fica até chato você colocar um artista que ninguém conhece, que não, que não sei o que, o que a gente tenta fazer é artistas que já tem alguma relevância e que possam estar expostos àquelas 100 mil pessoas que vão no Rock in Rio. Basicamente, é isso. E aí, a curadoria, como é que é a curadoria? A curadoria, ela tem a ver com o dia dos palcos principais, né? Se está no Iron Maiden, se está no dia do Iron Maiden, eu vou colocar um Black Pantera, não vou colocar uma artista de hip hop ou assim, tem que ter só uma certa lógica com relação à curadoria do resto do festival, a gente é muito próximo do pessoal dos outros palcos e basicamente isso, e não é um palco chapa branca para os artistas da Sony. Tem, sim, artistas da Sony, mas tem artistas de outras gravadoras também. Muito bom. Legal. Você quer perguntar mais alguma coisa? Porque se a gente continuar a conversa aqui, a gente vai varar a madrugada e vamos achar uma filha. Então, vamos... Que tal você fazer finalmentes? Uma pergunta dos finalmentes, tá? Não, eu vou encerrar aqui agora, cara. A gente já espremeu o Werther de tudo quanto é jeito. Eu via ele com a cara de limão mesmo. Não, isso aí é só a feigura. Tá, vamos lá. Pois bem, meu amigo, minha amiga, esse então foi esse papo sensacional com o Roberto Werther e Paulo Baron. nós vamos interromper por aqui, cara, porque senão a gente vai varar a madrugada, eu vou ter que chamar pizza e enfim. Eu espero que você tenha aproveitado muito todas as lições que o Roberto Werther ministrou aqui nesse vídeo para você entender realmente como é que funciona o show business e você, fã retardado que está sempre assistindo aqui, você tem que entender que não basta você ficar babando ovo para o seu artista ridículo. É preciso muito mais para que ele tenha algum tipo de relevância. Isso fica a lição aqui para vocês. Quero agradecer muito a você, Roberto Werther, muito obrigado por você dispor do teu tempo para nos atender. Quero também o nosso canal que está à tua disposição sempre para inclusive quando você lançar o disco novo do Harry aqui, pode, pode, me avisa que a gente vai fazer uma matéria a respeito da importância que a banda teve na música eletrônica brasileira. Muito obrigado, viu, Werther? Legal, gente, eu que agradeço o convite, espero que tenha sido, conseguido responder a maior parte das questões que apareceram e estamos aí à disposição sempre que precisarem. Tá legal. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui, sempre fazendo perguntas inteligentes, Deus me livre a, como é que eu falo, reconhecer isso, mas é verdade. Tô brincando. Deixa eu fazer de novo. Isso, isso é uma grande coisa. Podemos deixar, pessoal, vocês que acabaram então de assistir, não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, comprar o livro do Paulo, Rock All My Dreams, que também tem umas histórias absolutamente espetaculares, e a gente volta muito em breve aqui com mais uma entrevista bacana aqui pra vocês, e com as perguntas do Paulo aqui, essa avalanche de perguntas que ele sempre tem aqui, tá bom, gente? Então, abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até a próxima. Até a próxima.